O meu pai, sábado vai ter uma festa dança aí, as melhores quadrilhas vão dançar e a caipira também vai dançar. É mesmo? É, festa vai ser boa. Vai, mas me diga uma coisa, e quem é que vai marcar a caipira? Eu não sou. Uai, e quem é então? Não sei. Eu também não sei. Ô bebê, boa hora. Saúde. Saúde.